E durante o dia de hoje a Universidade de Passo Fundo serve como sede para um júri da Justiça Federal. No caso em julgamento, o réu responde por tentativa de homicídio simples praticado contra um policial rodoviário federal do posto de Lagoa Vermelha que estava no exercício de suas funções. O juiz federal responsável é Rodrigo Becker Pinto. Acompanha o júri alunos, professores e a comunidade em geral. Na sexta, a UPF vai servir novamente como espaço para outro julgamento. E amanhã o Departamento de Trânsito de Soledade promove uma ação educativa na cidade. A ideia é conscientizar motoristas e pedestres sobre o uso da faixa de segurança, A velocidade nas vias, o respeito pelos sinais do semáforo e o perigo de ingerir bebida alcoólica também estarão sendo abordados. A atividade acontece a partir das duas da tarde no semáforo da Praça Central. Em caso de chuva, o evento será remarcado. E a chuva deve continuar aqui na região nos próximos dias e a temperatura mínima fica perto dos 12 graus. Veja mais na previsão. A quinta-feira deve começar com o tempo nublado, mas há possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 12 e 21 graus. A sexta-feira deve ficar com o tempo nublado durante todo o dia, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 22 graus. O programa Estúdio 4 voltou a falar sobre venda e o consumo de bebidas alcoólicas em Passo Fundo. E se você perdeu a estreia, hoje tem reapresentação às 8 horas da noite. Veja um trecho. O que vem acontecendo? O morador do centro não aguenta mais a baderna, a folia que vem acontecendo. E o morador hoje que trabalha o dia inteiro, quando chega no final de semana que quer descansar, não consegue descansar, por causa dos baderneiros, do pessoal que vem, ingerir bebida alcoólica, drogas, botando som alto. A lei é um instrumento que se aplica naturalmente a todos. Então, eu acho que seria de extrema valia os legisladores locais, não é, pensar em uma lei, não só proibindo o consumo de bebida alcoólica em via pública, por conta do problema de saúde pública e das relações sociais, mas também uma lei que obrigasse todos os estabelecimentos, não só supermercados, mas todos os estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, de exigir a apresentação da carteira de identidade. É assim em todos os países desenvolvidos e ninguém se sente constrangido por isso, pelo contrário. Trazer o empresário, junto do Ministério Público, demonstrar a importância dessa ação, o efeito que ele causa lá adiante, porque um consenso de que essa venda é proibida já existe, mas ela não existe assim uma cobrança, ou é exercida assim, meio que não tem uma regra para que isso aconteça, mas com certeza assim, desde que seja um reglamento que seja válido para todos os pontos de venda, independente de ser supermercado, independente de ser bar. Muito mais do que banho, tosa e carinho, cuidar da alimentação dos pets é fundamental para a qualidade de vida dos animais de estimação. Que alimentação natural faz bem para pessoas de todas as idades não é novidade, mas agora quais os benefícios da alimentação natural para cães e gatos? Veja na reportagem. Quem vê o Rode hoje, feliz de um lado para o outro, não imagina os sérios problemas de saúde que ele já enfrentou ao longo dos oito anos de vida. O Rode assim, vomitava muito, tinha mudança de comportamento, ele sempre urinava sangue, criava cálculos na bexiga, que ele tinha feito já duas cirurgias. A Carla cansou de ver o xodó da casa sempre doente. Foi aí que ela decidiu procurar um médico veterinário e conheceu um método de alimentação saudável e natural. Essas novas alternativas alimentares para cães e gatos tiveram início nos Estados Unidos em 2007, a partir da morte de 16 animais que se alimentavam de rações enlatadas. O que acontece hoje é que a alimentação natural é estudada e balanceada, de acordo com a espécie. Não esquecendo que cães são onívoros oportunistas e gatos, por exemplo, são carnívoros verdadeiros. Ou seja, cada espécie tem as suas porcentagens específicas de proteínas, vitaminas, carboidratos, dentre outros ingredientes, no caso da comida. Toda esta dieta varia de acordo com a raça, o tamanho, porte e patologia. Para um cão saudável, a dieta é basicamente assim. 30% de proteína, 5% de vísceras, 25% de vegetais e 30% de carboidrato. O balanço nutricional de um humano é completamente diferente de um cão, muito diferente de um gato. Então, o restinho de comida que tem ali, não, não é para dar para ele, ok? A gente vai preparar para ele. Pode ser colocado sal? Pode. Isso é para um cão saudável. Então, se tem orientação para colocar um pouquinho de sal, sem problema nenhum. O gasto com ração nem se compara. Então, assim, o que eu gasto com o rojo, nossa, é muito pouco. Não compro mais remédio, sabe? Então, assim com ele, e vale a pena. Os números crescentes de animais domésticos obesos chamam a atenção dos especialistas no assunto. De acordo com um relatório do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, estima-se que já sejam 40% os cães americanos obesos e 20% os cães brasileiros com este problema. A garantia de saúde é uma melhor qualidade de vida para o Roldi. Fica aliada a uma dedicação da Carla. Todo domingo, ela separa pelo menos três horas para preparar as porções de comida da semana do Roldi. Ele come carne, que eu achei que era uma coisa que ele não poderia comer em função de um problema renal, né? Então, ele come carne, ele come massa, a massinha dele é sem glúten, ele come pimentão, a gente põe na comida dele, ele come açafrão. Nossa, uma infinidade de coisas que a gente nunca pensou que ele poderia em função de que vomitava, um monte de coisa, né? E um alerta importante é sobre a forma de introduzir esta alimentação para os pets. Não é legal fazer muito rápido essa mudança. São casos extremos que a gente faz a mudança, tá? Casos extremos mesmo, normalmente, hospitalar, ambulatorial, alguma coisa assim, que a gente faz uma mudança brusca, assim. Mas, em casa, recomendo que seja feito muito devagarinho. Oferece, até porque muitas vezes ele não conhece. Porque até então ele sabia, soube, sempre soube, que só tinha que dar tal alimento. Ele sempre foi muito doentinho, muito apático, sempre. E agora ele não é mais, né? Então, assim, ele é um cara ativo, ele brinca, ele traz os brinquedinhos, ele, enfim, ele gosta de passear, antes ele nem isso gostava, né? Mas, então, assim, compensa. E essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio dia e 30, com mais informação para você. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto